Jornal da Capital. Capital Entrevista. Eu recebo com muita alegria aqui nos estúdios da Capital FM a professora Vera Maquia. É isso mesmo? É isso mesmo, é isso mesmo. Bom dia professora da Unemate e ela vem falar sobre vagas de pós-graduação em letras. Eu acho que assim, do jeito que eu anunciei aqui, vagas de pós-graduação em letras fica menos chique do que o curso de mestrado e doutorado em letras. Bom dia professora. Bom dia. Você tem razão, porque na verdade a pós-graduação é tudo que vem depois da graduação. Mas aqui nós estamos falando especificamente do nível de mestrado e de doutorado. E como que tem sido a procura para participar dessa pós-graduação? Muito grande, muito grande e muito boa. Hoje nós temos recebido estudantes do Brasil inteiro, principalmente dos Estados Unidos aqui. E o nosso programa já é conhecido nacionalmente. Isso é uma coisa muito importante, porque a pós-graduação no nosso estado é um evento relativamente recente, nosso junto com a nossa colega federal. E hoje nós somos uma referência, sim, no Brasil na oferta de cursos de pós-graduação. Quantos cursos de pós-graduação oferece a Unemate? Hoje a Unemate oferece mais de 10 cursos de pós-graduação, alguns com nível de mestrado, alguns com nível de mestrado e de doutorado. E o nosso curso de mestrado e doutorado em estudos literários foi o primeiro programa de pós-graduação que teve o nível de doutorado da Universidade do Estado de Mato Grosso. Nós iniciamos em 2010, temos um programa aí já de quase 10 anos, e já formamos muita gente. Tá, onde que será ministrado este curso? Este curso é presencial? É, é um curso presencial, justamente, a área de letras. É uma área muito forte na nossa universidade, hoje nós temos cinco programas de pós-graduação na área de letras na Unemate, e esse programa especificamente, ele acontece em Tangará da Serra, com o nível de mestrado e de doutorado. Tá, nós temos um ouvinte aqui, quer fazer uma pergunta? Sim. Se bem que ele é assim, ele sempre que liga aqui e fala assim, eu sou o Neuzito, aquele que discorda de tudo, mas já vai discordar da professora Neuzito, ela mal começou a falar. Bom dia, André. Bom dia, eu queria dar opinião dela, hoje eu não vou discordar dela, eu queria só a opinião dela. Ah, ótimo. Então fala, Elan. Eu queria saber da senhora, o que a senhora acha, por exemplo, não tem que ter sistema de ensino, 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 porque a educação se dá em casa, se dá para em casa. Eu tenho a senhora acha, e eu penso que essa geração de hoje é pior do que a geração da Xuxa, que eu lembro lá. É pior do que essa, porque hoje sim foi criado pelo celular, criado por televisão, e isso tudo afeta diretamente no ensino. Criança está com dois anos e meio, três anos, está no celular. Não aprende nada. E, se eu aprender, defendo, dá a vontade sua. Não adianta ser a escola particular, porque eu peguei uma menina da escola piradense, que é militar, fiz 12 perguntas para ela e não respondeu uma. Procurei para ela do que era boa, diz que história e geografia. Se a pergunta é mais simples, história e geografia, não sabe coisa nenhuma. Procurei para ela do que escreve Caterpilha, não sabe. Procurei para ela do que é certo, não sabe. Procurei para ela do que está o pico mais alto do mundo, não sabe. Ou seja, as crianças de hoje, não sabe coisa nenhuma do básico. Como é que vai fazer um bom mestrado, fazer um bom negócio? Eu, para mim, essa geração não é a futura. É a geração perdida do celular e do zap zap. Mas, olha, no final, eu procurei para ela. Quem é o presidente da república, quem é o governador do Estado, quem é o mané do paletó, ninguém sabe de nada. Ainda tem a cara do pau de falar que isso não interessa a eles. Então, eu, para mim, essa geração de filhos é uma geração perdida do futuro, e não do futuro do Brasil. É a perdição do Brasil, que eu estou lá em telefone. A mãe que eu sou do livro do filho, não estou lá para ele. A criança de dois anos, três anos. O que a senhora acha dessa geração? Um abraço, um abraço. Ah, muito interessante. As provocações são muito interessantes, né? E o senhor tem razão nessas coisas todas. Eu penso que hoje o grande desafio da educação brasileira é justamente lidar com as tecnologias que estão aí. Porque nós estamos trabalhando com crianças e jovens que nascem com o celular na mão. O senhor disse muito bem, né? Bom, mas nós temos que tirar o celular ou ensinar? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Nós temos que incorporar essas tecnologias, essas plataformas, esses instrumentos. O celular ou a trabalhar com o celular, isso vai ser a escola do filho. Exato, exato. Porque o problema continua... O celular pode ser ruim e pode ser bom. Depende da maneira como a gente utiliza, né? Então, o problema da educação continua sendo o mesmo, né? Quer dizer, a sociedade muda, o mundo se transforma e a gente precisa tentar acompanhar isso, né? Informar pessoas que saibam lidar com isso, né? O que não pode haver é uma substituição do conhecimento pela plataforma do conhecimento, que acho que é a questão que ele está colocando muito bem colocada, né? Quer dizer, eu substituo a importância do conhecimento pelo uso de alguma coisa que, na verdade, é uma mediação do conhecimento, né? Porque eu posso usar a internet, o celular ou qualquer outra plataforma para acessar o conhecimento. Mas o conhecimento, desde sempre, ele é o conhecimento. Pode ser só do Google, né? Exato, exato. Exatamente. Mas as questões que ele coloca são muito pertinentes. E ele tocou no ponto. Eu acho que é o grande desafio da educação hoje, né? É lidar com todas as mediações que a gente tem e saber que o professor hoje não pode ser mais o professor que foi o professor da nossa geração, que foi o professor de 30, 40 ou 100 anos, né? É um professor que precisa saber lidar com isso. Precisa se comunicar com essa geração. Porque essa geração, como ele bem disse, é a geração que nasce com o celular no irmão. E aí, como é que é ser professora hoje? É muito difícil. Não é fácil. Porque, justamente, o mundo... Nós estamos vivendo uma época de grandes transformações. Esse pode parecer um discurso bastante vazio, considerando que todas as épocas tiveram suas transformações, né? Se a gente pensar na Revolução Francesa, na Revolução Industrial, na Revolução... Enfim, todas as revoluções que a humanidade já viveu. Mas essa é uma revolução particular, porque ela é uma revolução que coloca o ser humano em face daquilo que ele criou. É uma espécie de encontro do criador com a sua criatura, vamos dizer assim. Então, hoje, ser professor é muito difícil, porque eu trabalho na universidade há quase 30 anos. Sou formadora de professores, né? Trabalho num curso de licenciatura, trabalho no mestrado e no doutorado, formando pessoas para atuar na pesquisa, mas também para atuar na docência, para serem professores. E qual é o nosso problema? O nosso problema é que, nos últimos 10 anos, a biblioteca, por exemplo, da escola ou da universidade, ela praticamente foi substituída, foi sendo substituída por uma biblioteca amplamente virtual. Hoje, você acessa obras com as quais você precisa trabalhar por meio de uma pesquisa no Google. Então, como que nós devemos nos colocar diante disso? Primeiro, pensar que o estudante hoje, mais do que nunca, ele precisa ser sujeito do seu processo de construção de seu conhecimento. Mas, consegue substituir o conteúdo todo que já está no Google? Não, não consegue. Não consegue. Essa que é a questão. Porque tem livros que são, assim, insubstituíveis, né? Sim. O livro, eu acredito que o livro nunca vai ser substituído. O que está acontecendo com o livro é que ele está ganhando outros espaços de existência. Então, hoje, por exemplo, eu tenho um computador, um Kindle, uma internet, qualquer plataforma, eu acesso a uma obra clássica, ou qualquer obra, né? Eu tenho acesso a essa obra. Isso não substitui de jeito nenhum a biblioteca. Até porque a biblioteca é alguma coisa que precisa de uma realidade física, mas ela é, sobretudo, uma realidade imaginária, né? Todos nós, cada um de nós, tem na sua cabeça, na sua memória, uma biblioteca, né? De livros que você foi lendo, que às vezes você guardou, que às vezes você não guardou. Essa biblioteca está lá. A nossa questão, ela é de fundo filosófico. Quer dizer, onde nós vamos acessar essa obra? É por meio de um professor erudito, como a gente já teve antigamente, dizer, o professor enciclopédico, aquele professor que sabia tudo, né? E que ia para uma sala de aula ensinar ao aluno. Ou é um professor, hoje, que precisa conhecer, mas que também precisa ajudar o estudante, né? A fazer com que ele acesse o conhecimento com a ajuda do professor, mas o professor já não pode ser mais esse livro absoluto, né? Como era no passado. Então, eu acho que são grandes mudanças, grandes transformações que repõem, recoloca o papel do professor como um mediador de cultura, como um transculturador, como alguém que está lá para ajudar o estudante e que, mais do que nunca, é uma peça fundamental. Porque, como você disse, a internet é uma terra de ninguém. Tem tudo lá. Tudo de bom, tudo de ruim, tudo de mais ou menos, né? Como que você vai fazer essa organização do conhecimento, essa triagem? Como que você vai montar um currículo em que você consiga visualizar que formação você quer oferecer para aquela pessoa. Porque essa pessoa, ela vai ter uma formação, mas quando ela terminar essa formação, ela tem que ser capaz de se renovar, de se refazer, de se reatualizar. Constantemente, porque senão, na velocidade que as coisas vão indo, quando você termina um curso de graduação, por exemplo, as coisas já mudaram, e aquele conhecimento que você adquiriu já não tem mais validade. São 7h43 e eu estou entrevistando aqui a professora Vera Maquia, da Universidade do Estado de Mato Grosso, e nós estamos falando sobre o oferecimento de vagas de pós-graduação em letras na nossa Unemate. Tem mais um ouvinte no telefone. Alô? Bom dia, cara. Bom dia, professora. Primeiro, essa questão, eu acho bastante interessante, principalmente daquele ouvinte que colocou. É preciso também estar afastando os professores. Peraí, desculpa, desculpa, mas bom dia. Quem está falando? Opa, bom dia. Está me ouvindo, é isso? Está ouvindo agora? Não, eu sempre estive ouvindo. Eu só queria saber quem era. Tá bom, obrigado. Ah, desculpa, desculpa. Tá bom, obrigado. É, o que eu estava dizendo é o seguinte, é uma questão bastante interessante, inclusive do Mouss que fez a colocação agora. É preciso também capacitar os professores, porque tem muitos professores que, como o nosso ouvinte falou, também estão um pouco ultrapassados, e o que a professora acabou realmente olhando. mas, com relação à pós-graduação, o que mais nós temos, professora, na pós-graduação, que a escola está oferecendo, a universidade está oferecendo agora, a professora falou de mim, por exemplo, nós temos aí também do penal, trabalhista, previdenciário, previdenciário vai ser do momento agora, vai ser a continuidade do momento, não é, Pera? Tem também uma questão penal e trabalhista, previdenciário, professora? Na verdade, na Unemate, nós temos vários cursos de pós-graduação, alguns já consolidados, outros em construção. Essa área nossa, na área de direito, de administração, de contábeis, é uma área que nós ainda estamos construindo, estamos qualificando nossos professores, hoje já temos vários doutores nessa área, já estão iniciando. Na área com letras? Não, na área que ele perguntou. Na área de direito? Isso. Então, essa área é uma área que vai, daqui uns quatro, cinco anos... Mas já tem curso de mestrado e doutorado? Não, ainda não. Não, ainda não, porque nessa área, agora que nós estamos formando, tem o nome de formar nosso pessoal. Com o pessoal de doutorado na Unemate, é de letras e o que mais? Tem letras, tem na área de educação, que é um curso excelente para formar profissões para a educação básica, principalmente, para trabalhar também com pesquisa na educação superior. Tem as ciências biológicas, que é uma área fortíssima na nossa instituição, é uma área que tem muitos estudantes, já inclusive estudando fora do Brasil, depois que terminaram o nosso mestrado. já tem doutorado implantado também. Mas a área de letras, por ser a área fundadora da instituição, a área de letras e educação, foram os primeiros cursos, os cursos que originaram a instituição. Então, é uma área mais antiga e nós temos, naturalmente, isso é natural, um corpo docente há mais tempo, mais preparado. E, sem doutores, a gente não faz quase-graduação. Obrigado. Na área do direito, a gente já não tem. Não, mas vamos ter. Na USM tem. Certo, na USM tem, mas já começa agora, já sai que é do ano que vem. Então, eu queria dizer o seguinte, que o rádio capital tem levado para a entrevista bastante valor para nós, que são devidos de vocês. Muito obrigado. Professor, parabéns também por essa informação. E, Antônio, você está parabéns. Você é um melhor de entrevistadores que você no rádio, porque você deixa, você se comunica, não é? Isso é muito importante. Não há aquele atropelamento na comunicação. Parabéns, meu amigo. E o São Branco, do Residencial, que é um grande amigo do senhor. Isso aí, está ok. Grande abraço, faz tempo que eu não falava com você. Verdade, o Wilson colocou uma questão importantíssima, né, Antônio, que é a questão de formação dos professores. E nós sabemos que... É o seguinte, vocês estão falando aí, o senhor até me dá uma notícia que eu, pessoalmente, não gosto. Mas aí, por uma questão política. Eu não gosto de saber que a Unemate vai fazer curso de Direito. Eu acho que é grande função. Eu acho que deveria ser exclusiva a função da Unemate. Mas é isso que vocês estão fazendo. É fazer curso de Letras, professores em Física, Química, Biologia e Matemática. Para possibilitar o ensino que a gente falava de segundo grau no interior de Mato Grosso. Eu acho que as outras graduações ficam por conta de outras universidades. A Unemate, ela tinha que trabalhar, a Universidade do Estado de Mato Grosso, ela tinha que priorizar para eliminar esse apartado social a criança terminar o ensino fundamental e não poder comer o ensino médio porque não tem professor dessas matérias no interior. E não é a mãe e todo pai do interior que pode mandar o filho para a capital para estudar. É verdade, Anteira. Essa tem que ser a prioridade máxima. Esse curso de Letras, eu acho, o máximo. Então, o nosso curso, inclusive, eu não posso deixar de dizer aqui que as pessoas estão convidadas a fazer um excelente mestrado, um excelente doutorado, sem sair do seu nome. O Unemate, hoje é o último dia de inscrição. Como é que faz a inscrição? Isso, entra no site www.unemate.br barra ppgel, ppgel, e edital. Vamos repetir. Unemate, isso, unemate.br, unemate.br, barra ppgel, pgel. Barra ppgel. Isso, mas é só entrar lá e procurar a pós-graduação que eu acho o edital e inscrições encerram hoje e nós estamos oferecendo mais de 30 vagas, Anteira. Mas aí, sobre essa questão que você coloca de formação, eu penso que é uma questão muito importante. Passamos na entrevista, não vai dar tempo das pessoas. Pois é, pois é. Mas assim, qual que é a questão da formação de professores hoje? Hoje nós temos um problema no país, que não é um problema do estado de Mato Grosso, nem da nossa universidade, mas é o problema da falta de atratividade para a carreira do magistério da educação básica. porque o Brasil, e aí nós podemos conversar sobre isso, o Brasil não tem um projeto nacional de educação que pensa a educação desde a educação infantil até a carreira. Não existe. Então, é tudo muito dividido, é o estado que assuma, a sua prefeitura que assume o outro, na Constituição, e no fim das contas, todo mundo faz tudo e ninguém faz nada. Então, qual que é o problema hoje? O lema hoje é que a Unemate oferece metade dos cursos da universidade hoje são cursos de licenciatura para a formação de professores em todas as áreas. Mas você veja, por exemplo, você disse muito bem, química, física e matemática são áreas que hoje nós não temos profissionais no Brasil para trabalhar na educação básica. Isso é uma reclamação nacional, todo mundo sabe disso. Qual que é o problema? O problema é que o professor tinha a vida dele para fazer um curso de quatro anos e quando ele assumir o curso público, ele vai ganhar tão pouco, mas tão pouco, que ele vai ter que trabalhar em 20 escolas e ter um salário mínimo para a sobrença. Então, o que o Brasil precisa? O Brasil precisa valorizar o professor da educação. Eu sou professora do ensino superior, estou aqui dizendo isso porque a gente sabe que o professor da educação básica é a barra da educação e nós não temos valorizado esses nossos profissionais da educação básica. Então, quando vamos mudar essa realidade é atrair pessoas para os cursos de licenciatura quando o nosso Estado, o Brasil, quando o nosso país tiver um projeto de nação e um projeto de educação desse projeto de nação. E hoje, eu particularmente vejo que não temos. Acho isso muito porque os cursos de direito, os cursos de engenharia civil, de medicina, que são os quais têm demanda no Brasil. Você abre um curso de administração, um curso de direito que são... De forma... Exatamente. Todo mundo quer fazer medicina. Qual é o problema de uma sociedade como é a Santero? É aquilo de virar médico sem ter nenhuma identidade com a profissão. Você pode virar um advogado sem ter nenhuma identidade com a profissão. é só porque aquilo é uma coisa que apresa. Exatamente. Professora, tem mais uma ligação? Vamos ver o interesse do ouvinte pelo tema educacional. Alô? Alô do novo, meu querido. Eu não sei, então, pois não. Eu queria só falar com a palavra que eu não contei. Por exemplo, a brincadeira tem um objeto de dois anos e quatro meses. Sabe o que é a brincadeira? A mão dele pega um lápis, dá para ele, dói, só que o aberturário tudinho de dois anos e quatro meses, ele conhece a aberturário quase todos, conhece os números e já conhece quadrados, retornos, essa coisa. E ele pensa, sabe o quê? que está brincando com ele, então ele gosta, porque ele está brincando com ele, mostrando para ele, perguntando, pergunta tudo. Então, essa brincadeira eu acho muito melhor para a criança. O tempo de aprender é de dois anos e três anos. Ele aprende tudo que você ensinar para ele. Ele decora e não esquece. Quando você dá um celular, ele vai decorar logo o celular, né, que sabe. Igual o rapaz falando da professora, também tem que capacitar esse professor, porque o professor que não sabe a tabuada. Aí eu falei com uma ex-mulher, ela disse que não, tudo você pensa que é a tabuada. Pô, eu nunca vi um indivíduo que não sabe a tabuada. Se ele não soube, eu sei que ele não, ele tem que aprisionar. Poxa, não ensina mais. Toda que ela se acha na rua, você quer a tabuada de presente? Eu quero, pega e dou para ele. Eu falo para ele, se o senhor me der essa tabuada completa até o final do ano, quando ele é amigo, de 50 reais você tem que tomar a cerveja, se o senhor me der ela completa. Mas nem isso o senhor me der, mas eu não quero também. Um abraço. Porque Neuzito, Neuzito é uma figura espetacular. Neuzito, você precisa vir tomar um convosco aqui. Pega o telefone, Neuzito, vou fazer uma visita lá para o Neuzito. Igual de lá essa participação de Neuzito aqui. Não, é muito bom, é muito bom o que as pessoas pensam, podem contribuir, inclusive, para nós fazer. Sim, 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 isso é uma comunicação, o que às vezes é difícil, porque são gerações tão diferentes, mas é sempre muito bom. Mas é o último dia para a inscrição do nosso programa para mestrar, doutorado, são mais de 30 vagas, como eu falei. O que ele exige para fazer? Quem que pode se inscrever? Tem quem de uma graduação em uma área afim a ler. Qualquer área dentro das humanidades pode fazer. Por exemplo, o advogado, pode se inscrever. Qualquer um que trabalha. Isso, ali tem o programa, tem uma bibliografia mínima que o candidato tem que ler para fazer uma prova, porque a seleção que nós fazemos tem três etapas. É uma prova da área, no geral, a gente pede uma análise de uma obra literária, uma coisa de uma página, duas. Depois, nós fazemos uma entrevista e a pessoa tem que apresentar um projeto de pesquisa de dez páginas, mais ou menos, dizendo o que ela pretende estudar, etc. No curso de letras, exige alguma formação em letras? Porque a Universidade Federal de Mato Grosso, o curso de direita, eles têm que saber o alemão, o italiano. Ah, sim, de língua estrangeira. De língua estrangeira. Sim, nós oferecemos quatro proficiências, proficiência, em inglês, francês, italiano e espanhol. e for concorrer a uma vaga do mestrado, precisa já ser aprovado nessa prova de proficiência em língua estrangeira. Mas quem... Mas ele não precisa na inscrição ter proficiência e ele tem que apresentar depois disso. Depois. Tem um calendário, lá eu tenho um calendário, a prova de proficiência ela acontece no dia 11, ela vai acontecer no dia 11 de novembro. mas se ela tem já um TOEFL, um DELF, esses diplomas de língua estrangeira que são válidos no mundo inteiro, ela pode apresentar até o dia 5 de novembro. Se ela apresentar, ela fica dispensada das notícias. E nós aceitamos também de outras instituições. Então, se a pessoa tiver um da UFMT, por exemplo, a gente aceita também. Não tem que trovar que ela consegue ler língua estrangeira. Agora, falta a aula para o nosso ouvinte onde? Porque você já explicou que é presencial. Na nossa aula, onde? Em Tandará da Serra. No nosso campo de Tandará da Serra. Vai ter que ir a Tandará para fazer. Isso. Só que o nosso curso, não é um curso que ele tem que ir toda semana para a Rádio. A gente faz, a gente pede disciplina, por exemplo. São encontros. São encontros de uma vez por mês, etc. e tal. Então, aí ele vai, fica lá uma semana e faz a disciplina. A gente fez isso justamente porque há muitas pessoas que trabalham e que vêm de Cuiabá, de Rondônia, de São Paulo. E aí as pessoas não conseguem. Teriam que ficar morando lá. O ideal seria que morasse mesmo. Mas, tem gente que não pode e a gente cria essa flexibilidade. Tá bom. Estou entrevistando a professora Vera Maqueia da Universidade Estadual de Mato Grosso falando sobre o curso de mestrado e doutorado na área de letra. Tem bastante acesso, bastante inscrição? A gente ainda não tem essa informação. Não, a gente ainda não tem essa informação. Possivelmente, o coordenador do nosso programa, a gente ainda não tem e a gente nem pode divulgar também antes. Porque senão... Estimula o dólar. Estimula. Exatamente. Mas, de todo jeito, a concorrência é uma concorrência boa, mas, os bons projetos... Tem que pagar o curso? Tem que pagar só a inscrição. A inscrição. A inscrição, que é 150 reais. 150 reais. O curso é gratuito. O curso é... Gente, é uma excelente oportunidade. Eu fiz meu mestrado e minha doutorada saindo daqui, tendo que deixar minha família, minha casa, amigos, e morar em São Paulo para poder fazer meu curso. E hoje, a gente tem no Estado, tem a UNEMAT, tem a UFMT, as nossas universidades públicas estão oferecendo mestrado e doutorado. O fato de ter mestrado em uma instituição assim, que é respeitadíssima, né? Quantos mestres e doutores têm a nossa UNEMAT? Olha, não tem esse número exato, Antero. Tem. Do meu programa, nós já formamos quase mil. Quase mil pessoas. Porque nós começamos o nosso programa em 2010, com o mestrado e o nosso doutorado. Então, foi muito rápida a construção da pós em letras, porque nós tínhamos, todos os nossos professores da área já eram doutores. E quando nós, e nós fizemos um plano, um plano de área, né? Então, todos os colegas, a gente fez o pós-doutorado. Quando nós apresentamos o projeto para a CAPES, todo mundo já era pós-doutor. Então, isso fez com que a CAPES visse a possibilidade, porque isso é uma coisa raríssima, a CAPES, que é o organismo brasileiro, né, do Ministério, que autoriza cursos de pós-graduação, autorizar um curso de pós-graduação no interior do Brasil é muito difícil. Ainda mais no Estado como o nosso, né? Então, realmente, a gente qualificou muito a nossa proposta e pegamos os nossos professores mais formados com a titulação e implementamos essa pós-graduação. O mestrado e o doutorado se qualifica aqui? Aí você sabe que tipo de atividade? Ele pode trabalhar na educação básica, né? Ele pode trabalhar na educação superior, ele pode ser isso pensando na área da educação. Mas existem muitas outras frentes em que um profissional formado em letras pode trabalhar. Ele pode trabalhar com a comunicação de uma determinada empresa, seja ela pública ou privada, ele pode trabalhar como tradutor, como intérprete, pode trabalhar na área de comunicação, é muito amplo, ele pode trabalhar numa edição, numa edição, por exemplo, para fazer correção de texto, de livros, de jornais, enfim, é um profissional que tem um campo muito amplo de trabalho. Letras remetem também é literatura, né? Quem for fazer curso de mestrado e doutorado vai se informar sobre a literatura de Mato Grosso? Sim, nós temos três linhas de pesquisa e eles têm se dedicado especialmente a estudar a nossa literatura que, aliás, ainda há mil. Nós temos produzido muita coisa em Mato Grosso, muita coisa boa. Eu participei, inclusive... O que você colocaria de destaque? Eu penso que tem grandes escritores jovens aí produzindo poesia de qualidade. Nós temos uns consagrados já, como, por exemplo, o Guilherme Dick, que é um diretor Mato Grosso, bastante estudado no nosso programa. O nosso Guimarães Rosa, segundo... O nosso Guimarães Rosa, que é mineiro, eu brinco... Guimarães Rosa é mineiro, Guilherme Dick é nosso. Tem o Ivo Schaaf, que é um poeta... O Salário dos Poetas. O Salário dos Poetas, justamente aquele livro de Quirme que mata a gente, mas muito bom. Então, assim, nós temos a Luciane Carvalho, que é uma poeta recente, que está aí com uma boa obra. Temos... É interessante essa efervescência. literatura inteira, ela surge justamente dessa efervescência. Então, você pega 100 pessoas, possivelmente, desses 100, 10 vão ficar para o futuro. Os outros vão ser... Mas esse movimento, ele é importantíssimo. Foi assim com o...